Mãe Se haver um dia em que verás Nas contas do meu violão Que só teu amor procurou Tenho uma voz Para os beijos perdidos Nos lábios teus Nos lábios teus Nos lábios teus Uma bonita manhã Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Te ouvi suas mãos Neste abrindo dia É o que verás Os gols, Deus do meu filho, não Sou o teu amor procurar Vem uma voz Falar dos beijos perdidos Nos lábios teus Quento meu coração A alegria voltou Tão feliz na manhã Deste amor Obrigada Obrigada